No ar, Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. No ar, Cidade Universitária. HUUFMA recebe doação de equipamentos da Vale e ainda abertas as inscrições de seleção para o programa de pós-graduação em Ciência da Saúde. Eu sou o Anderson Rodrigues e está no ar o Cidade Universitária. O Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão recebe doação de equipamentos da Vale. Acompanhe a matéria com o Nelton César. O HUUFMA é referência em atendimentos de alta complexidade no estado do Maranhão. E durante a pandemia, se tornou retaguarda para a assistência de pacientes graves com Covid-19 em unidades de enfermaria e unidades de terapia intensiva. O hospital recebeu da Vale doação de equipamentos. A superintendente do Hospital Universitário, Joyce C. dos Santos Lages, fala dos benefícios desses equipamentos para o tratamento dos pacientes. Os monitores multiparamétricos, eles já são uma ferramenta empregada em terapia intensiva e que eles dispõem de recursos para monitorar a frequência cardíaca, a oximetria e a respiração dos pacientes. Então, é de grande valia essa doação recebida. Em relação ao sistema de alto fluxo, é um recurso terapêutico empregado para propiciar recursos antes de uma intubação de um paciente, ou quer seja ele adulto ou criança. A superintendente destacou a importância dessa doação, já que o hospital é de alta complexidade e precisa estar bem equipado para receber os pacientes em seu devido tratamento. Esses equipamentos, eles não só nesse momento vão ser utilizados para atendimento dos pacientes de covid, mas após esse período, esses equipamentos serão utilizados nas áreas de terapia intensiva como um recurso terapêutico a ser empregado antes da intubação de um paciente. Da diretoria de comunicação da UFMA em São Luís, Nilton César. Fique ligado, fique ligado. A Universidade Federal do Maranhão, por meio da Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pós-Graduação e Internacionalização, a UFMA informa que estão abertas as inscrições para a seleção ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. O período de inscrição vai até o dia 3 de setembro. Para os aprovados, o período de matrículas será de 18 a 20 de outubro, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFMA, no campus do Bacanga. Fique atento, os candidatos aprovados e não classificados farão parte de uma lista de espera para o caso de não confirmação de matrícula entre os classificados. O curso terá duração prevista de 48 meses. Para mais informações, acesse ufma.br Quer acompanhar esta e outras ações da Universidade Federal do Maranhão? Acompanhe o nosso canal institucional no YouTube. Você tem dicas ou sugestões? O nosso e-mail é audio.decom.br Da Diretoria de Comunicação da UFMA em São Luís, Anderson Rodrigues. Você ouviu Cidade Universitária, uma produção da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Legenda Adriana Zanotto